Vejam bem a situação aqui na W2 Essa água que desce como cachoeira É proveniente da W3 A academia Está sendo alagada Olha como desce a água Então não tem condições de sair Essa lata de lixo Essa lixeira estava lá do lado da academia Ela veio boiando Então a água subiu tanto Que já está boiando os carros Olha esse carro aí O dono dele tentou entrar no carro e desistiu Não tem condições Essa é a situação Eu a pouco fui checar a garagem Mas a garagem ainda está resistindo bem Se começar a encher tem que tirar os carros Vai ser difícil sair daqui hoje